Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bora meus amores, ó, comer farofa, ó, de tripa, ó, ó. Hoje eu tô invocada da tripa. Hoje foi tripa assada, tripa frita e agora minha janta tripa. Fritei aqui uma tripinha, ó. Quem já comeu aí, tripa frita, farofa de tripa, tripa de boi, né, gente? Tripa de porco eu não gosto. Hum, ó. Com café. Com café. Na verdade, esse vídeo aqui, eu tô fazendo, né, eu vou dedicar nesse vídeo aqui a uma escrita. Eu esqueci o nome dela. Hum. Ela falou que eu gosto muito desses vídeos, assim, e ela deixou um comentário aí, mas ela vai saber que é ela. Se você estiver assistindo o vídeo, você deixa aí, foi eu. Ela falou assim, Maianinha, faz um vídeo comendo farofa de tripa com café. E eu já não gosto, né? Agora, gente, a tripa de porco não desce, não. Eu nunca tentei. Comer. Limpa de porco. Nunca tentei, nem quero. Vocês viram que hoje eu botei uma sombra, ó? Valeu. E hoje eu tô linda. Linda de doer. Mas, uma escrita hoje falou assim, Maianinha, cuida de você. Não é verdade, né? Cadê sua sombra? Você comprou? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê sua prancha? Cadê sua escova? E é realmente, gente, esse dia eu tô... Não tô ligando muito, né? A gente acaba se empolgando demais. A cebola que queimou. Não vai ser a cebola queimada. Não vai ser a cebola queimada, tá? Hum. Você vai carregando um pouquinho? Sim. Ó. Linda. Olha que gostou, gente. Já não comeu tripa, não, gente. O preço que comeu ia bom. Não foi o preço? Hum. A tripinha. Gente, eu gosto de cebola, mas não gosto dela queimada, não. E aí, como eu fritei, eu deixei lá. Aí, agora eu fui esquentar e acabei deixando a panela lá. E acionou a cebola queimada. Não gosto de cebola queimada, não. Gosto dela quando ela dá aquela murchadinha, sabe? É que nem bucho. Eu amo bucho também. Gente, dá parte, assim, de miúdo de boi, que eu não sou chegada. Mas eu como. Mas não é coisa como... É o... A passarinha. Não sou muito amante da passarinha, não. Mas como. Não é coisa como como, sabe? Não é aquela coisa que não me instiga. Não é a passarinha. E um livro. E eu chamo de livro, né? Porque parece que um livro, né? Que tem as feiras, né? Tô achando que você tá passando um livro. Olha, esse café tá quente, viu? Ó, gente. Ó, peraí. O papo que eu tô vendo no café. Não tem um xícara? Não é porque eu não posso comprar xícara. Não vou lá falando. Não é porque eu esqueço. Não leio, não. Sabe? Isso aqui é farofim, ó. Agora é de noite. De manhã. Preciso tomar um café. Hum. E que nem aquelas manjubinhas, gente. Eu nunca compro uma jubinha. Eu amo uma jubinha. Mas não sei se aquela de mercado é boa. Eu vejo uma no açaí. Não é moça. Qualquer dia desse, hein? Eu vou sair correndo. Pode tá fora doida correndo dessas moscas. Nem me meu que ia dar sossego pra nós. E eu jogo que boa na mesa. E hoje eu tive que fazer até no fogão pra ser que boa. Ver o vale que boa se espirar esse exercício e passando, se espalhando. Pra poder ver se vai dar paz. A matéria de desinfetante. Só que de dia ela é maior, né? Mais. Ainda que um dia eu vou me mandar aqui correndo. Vou sair pra tá fora correndo aqui, nem doido. Acho que o menino vai sair correndo atrás de mim. E as moscas vai tomar contra a casa. É só as moscas não. Eu já me esqueço. Dizem que mãe, quando fazia, nunca mais eu até via a moscas. Mas teve uma época que mãe fazia vídeo de um par de moscas, né? Ela ficava rindo assim, com o prato, com o negoção, tampando a comida. Porque realmente, viu? Em roça da moscas. Fala em canal, gente. Se você quiser ir lá no canal de mãe, tá? Canal, como é? Vida Simples na Roça com Nil Oficial, tá? Se você quiser ir lá conhecer. Pode digitar aí. Canal ou... Se você quiser botar Vida Simples na Roça... Como é que chama, nego? Eu até esqueço o nome, gente. Canal... Como é que chama, nego? Vida Simples na Roça com Nil Oficial, isso. Aí tem o canal do Raposão. Pode botar aí Raposão de Léus. Ele mudou o nome, mas... Não adianta Raposão de Léus. Vocês podem digitar o nome que for, que vai aparecer. Que nem eu, meu lá, casei da Bahia de Mudei. Mas se você digitar, pode levar dois anos que vai aparecer. Porque fica na história. O... Como é? Raposão de Léus. Né? Deu também do meu filho Marcos. O filho da Bahia de Mudei. E... E a minha menina, né? Força da menina. Na família toda. E também tem meu outro canal, né? Casinha da Bahia de Mudei. Bota aí, Casinha da Bahia de Mudei. Eu também vou criar um. Vai criar um prêmio? Sim. Pra gente, quando pegar celular, vai criar um, né? Vai ficar no vídeo, vai falar de dança, né? Vou colocar os cadernos. Hum! Eu como farofa bebendo café, mas me dá vontade de beber água. Eu vou falar pra vocês. Farofa, ela puxa por água. Coisa gelada. Principalmente quando a gente ia, amor. Costume. Quando a gente ia pra roça. Ou pro calão, que levava um pouco de farofa. Quando a gente comia farofa. E era limão mesmo. Aí a farofa até não zóia. E... E depois eu vou beber água. Aí, pronto. 60 centavos. Toma aí? Não? Você quer o quê? Tá tudo aí que eu vou deixar, né? É? É? Hã? Você quer o quê? Ó. É o limão. Não pode falar não, Catieta. Que os críticos da internet estão aí mesmo. Os pais dos filhos dos outros. Ou as mães. Os pais não, né? Como é que ela vem de mulher. Aí você vai falar que você quer mamar, pronto. Hum! Vou se incomodar até com meus peitos. Minhas tetas caídas. Preocupado até com o que está aqui, menino de mão. Se a gente já tem o nome do canal. É que a gente fala o que é. Menino de mão, né? Tinha outras partes do boi. Como é que eu falo? Outra parte do boi. Minha reladeira. Mas eu quis fazer só a tripa mesmo. Tem chá que está bem ali. Mas hoje era tripa. Tem uma rabada, viu, gente? Tem uma rabada. Tem uma rabada na geladeira. Eu não sei se eu vou... A rabada de boi eu vou com... Um, dois, com batata, não é? Com a grião. Na rabada eu gosto. Nossa, esse é a grião. Também estou na geladeira com o que... Ah, o nosso quiabo, vamos ver naquele dia, lá saindo. O quiabo e o geló. Ainda está na geladeira até hoje. Amanhã a gente vai fazer, senão vai perder. Eu vi que tem um gelózinho... O que geló não? Uns machixizinhos já querendo ficar mesmo, hein? Eu acho que eu vou fazer uma machixada, hein? É gostoso. Com chá. Um fogo e uma lenha ali, ó. Até agora, meu filho, eu quero fazer tudo com a lenha. Aqui a cebola, ó. Hum, então é isso, meus amores. Fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Traz ali, como é que faz? Vai. Um beijo, gente. Oi, gente. Obrigado.